Fala pessoal, meu nome é Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o confronto que o Fluminense pegou nas oitavas de final da Copa do Brasil mas antes de mais nada, eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou do Fluminense logo de cara, nas oitavas de final pegar o Flamengo você acha que foi uma pedreira? você acha que vai passar? você acha que vai ser um jogo muito difícil? deixa aí nos comentários e também aproveitando, deixa seu like no vídeo se inscreve no canal caso não seja inscrito, nos ajude a chegar aos 1500 inscritos que é a nossa meta agora, conseguimos chegar aos 1400 agora a nossa meta chega aos 1500 inscritos e compartilha esse vídeo com mais um amigo do seu tricolor e a gente falando de Flu chega cada vez mais longe agora sem mais delongas, vamos analisar esse confronto das oitavas de final Fluminense e Flamengo, vamos fazer as oitavas de final da Copa do Brasil primeiro jogo vai ser jogado dia 17 de maio segundo jogo dia 31 de maio primeiro jogo mando de campo do Fluminense segundo jogo mando de campo do Flamengo o que que acontece nesse desenho? ontem o Fluminense enfiou 5x1 no River o Fluminense é um momento muito bom ganhou o Campeonato Estadual em cima do Flamengo então o time do Fluminense é um time que vem muito bem ajustado é um time que está se preparando para conseguir ir longe de todas as competições desse ano claro, se a gente pudesse escolher a gente poderia pegar um adversário talvez um pouco mais tranquilo porque o Flamengo envolve o fator clássico a gente vai pegar um clássico então um clássico tudo pode acontecer é um jogo muito mais tenso, um jogo muito mais nervoso mas o retrospecto hoje está todo a nosso favor eu tenho certeza que o Flamengo torceria para pegar qualquer time menos o Fluminense, porque o Fluminense nos últimos jogos vem ganhando o Flamengo com facilidade o Fluminense consegue se adequar ao estilo de jogo do Flamengo porque o Flamengo é um time que tem jogadores que sabem jogar com a posse de bola mas o Fluminense normalmente quando joga com o Flamengo tira essa posse de bola do Flamengo e faz os jogadores do Flamengo correr atrás então é onde isso tem um pouco de dificuldade porque são jogadores técnicos, mas que não tem tanta pegada na marcação então por isso que o estilo do Fluminense se adequa para jogar com o time do Flamengo e normalmente vai muito bem só que a gofada é clássico, é clássico vão ser dois jogos que me veem muito tenso eu acredito que o jogo deve ser decidido ali em pequenos detalhes não vai ser tipo um placar elástico, eu acredito, para dentro dos dois lados mas eu acho que o Fluminense hoje leva uma ligeira vantagem pelo retrospecto, pelo que o time vem jogando a única coisa que a gente precisa saber se o time do Flamengo vai até com a cabeça focada igual tem sido nos jogos da Libertadores igual tem sido nos jogos decisivos ou se vai entrar meio naquele clima de oba-oba igual foi contra o Fortaleza, igual foi contra outros jogos mas eu acredito, por ser tratado o Flamengo um adversário que a gente tem tanto prazer de ganhar a torcida compra a briga o time do Fluminense vai entrar muito concentrado vai tentar fazer o seu jogo vai tentar ter a posse de bola, tirar a bola do Flamengo e por que talvez a gente parar para ver no último final de semana o Flamengo contra o Botafogo eles tinham um jogador a mais e acabaram perdendo o jogo de 3x1 não, 3x2 que no finalzinho ele ia perder e fez mais um gol então como que a gente analisa esse cenário o time do Botafogo, como é que o Botafogo é do Flamengo? eles sabiam o que iam fazer eles queriam um contra-ataque, deram a bola para o Flamengo acertaram o jogador de contra-ataque e o que que acontece? o time do Flamengo quando eles falam quando eles tiveram que marcar eles têm dificuldade e quando eles tiveram que marcar eles acabaram tendo dificuldade e o time do São Paulo é um time também que às vezes ataca descoordenadamente o Fluminense tem que aproveitar isso para conseguir vencer o jogo mas eu acredito que o Diniz já deve ter uma estratégia mais ou menos traçada na cabeça até o dia 17 ainda tem alguns jogos o Fluminense joga até contra o Vasco joga contra o Cruzeiro se eu não me engano ele joga até contra o Cuiabá pelo Brasileiro antes de pegar o Flamengo pela sua oitava de final a Copa do Brasil mas minha expectativa é que o Fluminense passar além de se classificar vai classificar com moral que você vai eliminar um grande rival e vai dar confiança para o restante também da temporada vai até vir o Gabriel Amaral no rastro que eu falei ontem esse mês de maio é um mês muito difícil para o Fluminense vai pegar muitos jogos difíceis mas se conseguir avançar em todos vai chegar lá em junho com a moral lá em cima e com aquela coisa assim pode vir o que for que a gente vai para cima e a gente vai ganhar então essa que acho que pode ser o diferencial o Fluminense pega um mês quer ser pedreiro o tempo todo mas pode ser desse mês muito forte porque o Fluminense nesse mês vai ter Vasco vai ter Botafogo vai ter Flamengo vai ter Strong de jogo de volta não vai ser fácil mas tem tudo para sair dessa sequência mais forte e a gente começa a olhar também com a expectativa ainda maior do que a gente está olhando agora então pessoal esse é o nosso vídeo de análise se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal ajuda a te chegar aos 1.500 inscritos compartilha esse vídeo com o maior número de tricolores que você conhecer saudações tricolores e até a próxima Damit se inscreve no canal se inscreve no canal E aí Tchau.